Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa hora essa que você esteja aí conectado em nosso canal Chico Lima fazendo mais um vídeo pra vocês Mostrar uma coisa muito interessante que eu encontrei aqui no Piauí Vou sair aqui da câmera, o que é importante é mostrar o que eu encontrei É isso aí gente Nós estamos aqui aproximadamente a uns 200 quilômetros da capital do Piauí, Teresina E me deparei aqui com essa plantação de eucalipto Eu não sei como que é o nome da fazenda, quem que é o proprietário Mas aqui no Piauí não é muito raro você encontrar plantação de eucalipto não Mas essa eu vou te falar, é linda viu cara, é linda Olha a altura dessas árvores Ali pra trás, a fazenda é um pouco grande Você percebe que já foi extraída a madeira de algumas áreas E aqui tem uma estrada aqui, eu não sei quantos metros, quilômetros ela tem de profundidade aí Pra frente Cara, mas é muito lindo Muito lindo Muito lindo minha plantação de eucalipto Passou um nome daqui escolar Muito lindo Isso aqui é um investimento muito bom viu, pra quem pretende trabalhar com madeira É um investimento muito bom Olha a altura dessas árvores Pra ser uma região que pouco chove, que é o nosso Piauí aqui Eu pela primeira vez que estou vendo eucalipto assim, perto né Porque o nosso Piauí é isso Assim eu já tinha passado de algumas fazendas que tinha plantação de eucalipto Mas nunca tinha parado É uma madeira bem firme Agora está começando o dia, o sol está raiando né Muito linda a plantação, muito linda Gente falou, Chico Lima, sempre fazendo uns vídeos pra postar no canal, sem corte, sem edição Aquele abraço E até o próximo vídeo, se Deus quiser